O garoto meio curtinho, TV size Mas o Edu tá tomando água, então tem que esperar Se você quer me esquecer Você pode me esquecer Se elas não podem ir Mesmo que não se elas tiverem Não tem problema A primeira vez eu estou Me esquecer Você pode me esquecer que você não se esquecer Se você não quiser Ao invés de não ser Eu não sei se você não Eu o ganho A CIDADE NO BRASILEI Tchau, tchau, tchau